Gente, eu e Ju estamos aqui em defesa do café da manhã. Ai, eu não consigo começar o dia sem um bom café da manhã. Então se você também é desse time, prepare-se para aprender a fazer um café da manhã bem nutritivo. E saboroso. Então vamos fazer um pãozinho com ovo mexido. E vitamina. Ju, essas três receitas têm um ingrediente em comum. Você sabe qual é? Não faço ideia. Me dá uma dica? Hum, é delicioso, cheio de nutrientes e todo mundo gosta. Hum, já sei ninho. Sim, nas três receitas vamos usar ninho forte mais instantâneo. Ai, já adorei. Agora, mãos à obra. Primeiro, vamos fazer o pão. Fazer pão não é muito difícil? Nada, esse aqui é bem fácil. Ju, o primeiro passo é misturar todos os ingredientes para virar uma massa homogênea. Vamos lá? Hum, vamos. Primeiro o ovo. Agora a farinha de trigo. Farelo de aveia. Agora o ninho. Agora a manteiga. A linhaça. O fermento. Uma pitadinha de sal. E a água. E agora é só misturar. Olha, Ju, já tá bem misturado. Agora vamos modelar os pãezinhos. A gente vai modelar os pãezinhos com a ajuda dessas duas colheres. Vou te ensinar, Ju. A gente pega a massa. E vai fazendo desse jeito. Pra ele ficando mais achatadinho. Eu posso tentar? Claro. Agora se você quiser colocar a mão na massa, também tem um jeito. Vamos pegar a farinha e colocar por cima da massa e modelar. Nossa, eu tô adorando. Parece massinha de modelar. É verdade. Agora, Ju, vamos levar no forno pra assar. E vamos ver se eles vão manter esses formatos bonitinhos que a gente fez, né? 20 minutinhos no forno até dourar. Enquanto os nossos pãezinhos estão no forno, vamos preparar o... Ovo! Ué, mas o ovo leva ninho? Sim, é esse detalhe que vai fazer toda a diferença. Ju, pra fazer é simples. A gente vai bater o ninho com ovo, sal e orégano. Bora lá! Ô, Pri, enquanto você mexe, eu vou fazer uma dancinha. Tá bom! Pronto, acabou. Agora é hora de fritar. Vamos aquecer o azeite, colocar os ovos e começar a mexer. Ô, Pri, tem que ficar mexendo? Sim, a gente vai mexer por 3 minutinhos, depois a gente adiciona o queijo e continua mexendo. Rápido, né? Ju, e agora falta o quê? Vitamina! A vitamina, ela é super importante, pois ela é cheia de nutrientes que vão te dar um gás para começar o dia. E é claro, uma delícia, né? Primeiro vamos colocar a maçã, o mamão, Agora a banana a gente vai descascar e cortar em pedacinhos. Agora a linhaça? Isso! A água. Acabou? Não, falta o ninho poste mais instantâneo. Prontinho, agora é só servir. Pega um copo pra mim, um pra você. Olha, tá sentindo esse cheirinho? Sim. Eu acho que o pãozinho tá pronto, vamos ver? Ju, estão prontos! Vamos comer? Calma, antes, vamos fazer um pedido especial ao pessoal de casa? Inscreva-se no canal, curte esse vídeo. E deixe nos comentários qual é o seu café da manhã preferido. Ju, o que você acha de polvilhar um pouquinho de ninho forte mais em cima dos pãezinhos? Boa ideia! Vamos experimentar? Vamos! Um, dois, três e... Tá fofinho, né? Uma delícia! Vamos tomar vitamina? Bora! Hum, ficou muito bom! Assim até dá gosto de acordar cedo. É verdade, Ju. E para mais receitas saborosas e nutritivas como essa, para começar o café da manhã daqueles, é só acessar o site de Receitas Nestlé. Ah, eu quero continuar tomando minha vitamina. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!